Terror do espírito santo, os cara que mais estoura música na terrinha capixaba né bebê Produções e mixagens DJLC do TV Vai ela se arrumir, joga, bumbá, 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 bumbá Bumbá, 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 sem parar Depois das cinco horas e vai cá, bumbá, 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 bumbá Bumbá, 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 vai descendo, vai parar Vai e ela se arrumem, joga com mim para a bunda Com a bunda, com a bunda, com a bunda Depois das cinco horas, vai cair com a bunda Com a bunda, com a bunda, vai descendo Ela bate o sorriso e o creme Vai ter resumido no hotel Se não faz momento, já quero ontem Não tem vez por ela faltou Aí, vê lá, eu quero é mais Então se que tá gostoso me vai Deslizando no colo do pai Foi dia de baile no morro, bebê, bota, bota Que as intimada é o L.C. que toca Só que o criminoso que ela quer passar a noite Base de bandido é o seu destino hoje E aqui quem te banca é tropa do Metibala As da bunda grande que na treta se destaca Pede tapa na bunda, já de leite na cara Trilho de buceta na direção do trem bala E aqui quem te banca é tropa do Metibala As da bunda grande que na treta se destaca Pede tapa na bunda, já de leite na cara Filho de buceta na direção do trem bala É esse gostoso canalha Foi de essa piranha, foi de essa puta safada Pode a minha buceta ser o filho da puta Deixa a tua marca de tapa na minha boca A minha buceta ser o filho da puta Deixa a marca de tapa na minha boca Pode, 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 pode Amor ela só quer de mãe, homem na cama ela quer que machuca Amor ela só quer de mãe, homem na cama ela quer que machuca Então mostra, então foge, então saca, então chupa Escolacha essa pilha da puta Fica de quarto eu te pego sem dó Fica de quarto eu te fudo sem dó Fica de, fica de quarto piranha que eu vou te socar Essa tropa do Thor Toma uma retada 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 do Thor Só pegar de E4, de E4, de E4 vai ser pior Só pegar de E4, de E4, de E4 vai ser pior Vagabundo, toma uma retada, toma uma retada, toma uma retada do Thor Toma uma retada, toma uma retada, toma uma retada do Thor A tropa de vitória te leva pro B que pergunta sim A tropa de vitória te leva pro B que pergunta sim Tu prefere dar pra quem? Pra eles ou pra mim? Gosta dos playboy ou gosta dos faveladinhos? Tu prefere dar pra quem? Pra eles ou pra mim? Gosta dos playboy ou gosta dos faveladinhos? Tu prefere dar pra quem? Pra eles ou pra mim? Gosta dos playboy ou gosta dos faveladinhos? Toma uma retada, toma uma retada, toma uma retada Toma uma retada, toma uma retada, toma uma retada Toma Magistar Tudo final de semana, já é sete aulas prata Sabadão já é de lei, o trem bala de marola Sabadão já é de lei, o trem bala de marola Elas bebe, fica louca e tá querendo foder Quem te satisfaz é o L.C. do T.P. Pra Ela é treta do trem bala E porra, e porra, e porra, e porra, e porra E porra, e porra, e porra, e porra E porra, e porra, e porra, e porra Aqui é o bale do trem bala do lado, essa mina brota Toma na xoxota sua putinha gostosa Toma na xoxota sua putinha gostosa Toma na xoxota sua putinha gostosa Puta por lá, senta, senta, senta puta, Kika Puttene Vem, senta puta, senta puti, Kika, kika, kika puta Senta put tane, só quer me dar buceta, se fuma do can Senta, senta, senta puta, Kika Puttene Vem, senta puta, senta puti ne Só quer me dar buceta, se fuma do can Que ela só quer me dar buceta Se fuma do cai, lá na treta do céu Lá na treta do céu Lá na treta do céu Vai sentando, é que cara, já reca na pica Vai rebolando, ela vem sentando É que cara, já reca na pica Vai rebolando, ela vem sentando É que cara, já reca na pica Vai rebolando, ela vem sentando É que cara, já reca na pica Vai rebolando, ela vem sentando É na treta do céu Putari, sacanagem É na treta do céu Putaria e sacanagem Vai, bate a bucetinha, bucetinha bate, bate Ela bate a bucetinha, bucetinha dela bate Bate xeraquinha, xeraquinha dela bate Bate xeraquinha, xeraquinha dela bate LC do TB ele vai mandar pra ela Xeraquinha, 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 xeraquinha Xeraquinha, xeraquinha, xeraquinha Xeraquinha, xeraquinha, xeraquinha Xeraquinha, xeraquinha, xeraquinha callsando na minha pinta Eu sou puta 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 A CIDADE NO BRASIL